Entre as diferenças, muitas, que se podem notar entre o cristianismo bíblico e as outras religiões, talvez uma das mais claras seja o contraste entre a fé e a lei das obras. As religiões do mundo, de um modo geral, defendem a salvação pelas obras humanas. Esta defesa varia de religião para religião, mas segue mais ou menos a mesma linha, ofertando um conjunto de leis, rituais, de obras que devem ser feitas. Isto varia um bocadinho de religião para religião, mas em geral são coisas consideradas boas, esmolas, ajudas aos necessitados, cumprimento de algumas restrições religiosas, o seguimento de certos preceitos e ritos. O esforço que é sugerido pelas várias religiões para a salvação do homem, inclui normalmente rezas, jejum de várias formas diferentes, muitas religiões incluem peregrinações, sacrifícios físicos de várias formas, abstinências variadas, até a entrega dos seus bens e, eventualmente, da própria vida. No cristianismo bíblico, nada disto tem valor para a salvação. Atenção, irmãos. Nada disto tem valor para a salvação. A Bíblia diz que Deus criou as boas obras para que nós andemos nelas, mas não para a nossa salvação. O contraste é marcante e é muito importante que nós o entendamos. O apóstolo Paulo já vivia esta guerra há dois mil anos atrás, porque o orgulho humano não gosta da ideia da condenação sem escape. O nosso orgulho não aprecia a vaidade humana, não aprecia a noção do Evangelho, quando diz que nada podemos fazer para a nossa salvação. O orgulho do coração humano se insurge contra isto, reage contra isto. Nós não podemos nada, mas nada, não, nada. Quando ouvimos expressões como aquela que Jesus diz aos seus discípulos, sem mim, nada podeis fazer, incomoda a nossa vaidade e o nosso orgulho. Logo, o homem gosta imenso de religiões que lhe sugiram regras, fórmulas, métodos. É por isso, irmãos, que nós temos tanto sucesso nos livros chamados de autoajuda. É hoje uma secção totalmente nova. Até uns anos atrás, o topo dos livros vendidos incluía ficção e não ficção. Hoje em dia os irmãos têm ficção, não ficção e autoajuda. É toda uma categoria à parte, porque o homem gosta desta ideia. E os títulos nas capas já nos dão a entender que as pessoas podem fazer por si mesmas. Torne-se um homem bem-sucedido em uma semana. Conserte o seu casamento em três dias. Coloque os seus filhos na linha em cinco regras básicas. E por aí vai. A mensagem que nós ouvimos de forma repetida é esta. Olhe para dentro de você mesmo. Você é capaz. Esta é a mensagem que agrada o homem. Ela começa a ser transmitida da nossa sociedade quando nós temos este tamanho, irmãos. Não sei se já viram os programas infantis do canal da Disney, ou seja lá qual for. Eles são deste tamaninho, pequeninos ainda, mal conseguem ainda entender o que está sendo dito. E já o personagem da banda desenhada sistematicamente diz. Tens que acreditar em ti mesmo. Olhe para o teu coração. Tu és capaz. E isto é visto como uma mensagem positiva, vantajosa. É claro que quando nós anunciamos a salvação apenas pela fé, superficialmente olhando, a fé cristã pode parecer fácil demais. Já disse aos irmãos aqui, que por vezes ao transmitir o Evangelho a muçulmanos, alguns me disseram assim. Ah, isto é muito fácil. Não tem exigência nenhuma. Mas também, já disse aos irmãos aqui, e vou repetir, alguns desses muçulmanos que eventualmente se converteram, passados alguns anos, diziam-me assim. Pastor, eu nunca imaginei. O cristianismo é muito mais complicado do que o islamismo. É muito mais exigente do que o islão. Porque o islão pede o esforço humano. E aquilo que a vida cristã nos pede não pode ser feita pela nossa própria força. Mas Paulo já vivia esta luta. Ele tinha ensinado aos crentes das igrejas da Galáxia que eles podiam ter a salvação pela graça, pela fé em Jesus. E no entretanto tinham chegado pessoas da igreja de Jerusalém a dizer a eles. Não, 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 não. É assim, Jesus é muito bom. Jesus é ótimo. Mas vocês não foram circuncidados ainda? Então como é que é? Tem que ser circuncidados. Vocês têm cumprido a lei? Têm cumprido os dias? Os sábados e as luas novas e as festas e as restrições alimentares? Não estão a fazer isso? É pá, vejam lá que isto não pode ser assim. Vocês não estão salvos ainda. Precisam de cumprir estas coisas. E Paulo, vendo esta luta naquela igreja, ele escreveu esta carta que nós estamos a acompanhar nos cultos da noite. E eu convido os irmãos para reabrir a carta de Paulo aos Gálatas. Nós já vamos no capítulo 3. E vamos ver então aquilo que Paulo dizia aos nossos irmãos aí. Gálatas, capítulo 3. Paulo diz assim, escrevendo-a às igrejas da Galáxia. Capítulo 3, verso 1. Ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aqueles, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito, todo aquilo que não permanecer, em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Até aqui, irmãos. Vamos ver o que Paulo diz aos nossos irmãos da Galáxia. Já disse aos irmãos que nesta carta, Paulo está profundamente perturbado. Já vos disse que na própria leitura do texto original no grego, há uma certa dificuldade em termos de concordância, na sua descrição, na sua escrita, porque Paulo está emocionado. Ele não consegue ter aquele raciocínio tão correto, tão tranquilo como em outras cartas. E ele aqui está ansioso porque o trabalho na Galáxia representava os primórdios do seu trabalho missionário. Eram as primeiras igrejas que tinham sido organizadas. A experiência dos crentes gálatas tinha sido uma das mais importantes quando na igreja de Jerusalém, no concílio, se reconheceu que a salvação dos gentios era validada. E logo ele está frustrado. Como é que vocês podem voltar atrás? Depois de tudo o que já passamos, como é que vocês podem voltar atrás? E o apóstolo usa palavras duras. Mais duras do que em qualquer outra ocasião. Ele lembra, porque ele termina a secção anterior, que nós lemos na semana passada, o fim do capítulo 2, dizendo assim, se vocês vão insistir na lei, então o que vocês estão a dizer é que Jesus morreu inutilmente. E se alguém tinha a coragem de dizer que a morte de Jesus não tinha sido suficiente, Paulo perde a paciência e diz mesmo, insensatos, tolos. Será que vocês não percebem? A palavra que Paulo usa no original significava isto mesmo, tolos, faltos de inteligência, no sentido de incapazes de obtecer o óbvio. Era aquela tolice de alguém que tem uma coisa que é tão clara, tão natural, tão evidente, e mesmo assim não consegue fazê-la. É esse tipo de tolice que Paulo está a referir-se. Ele diz, vocês são o mesmo, 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 muito fraquinhos cá em cima, está tão claro e evidente na vossa frente. Vocês se deixaram ludibriar. Esta expressão que ele usa aqui no capítulo 3, no verso 1, ele diz, vocês se deixaram fascinar. É uma palavra muito interessante, irmãos, porque esta palavra fascinar significa enfeitiçar. Tinha a ver mesmo com a ideia de lançar o mau-olhado. Quem é que lançou o mau-olhado sobre vocês? Quem é que vos enfeitiçou? Quem é que usou de magia? Porque, de uma certa maneira, irmãos, toda a falsa doutrina, toda a falsa doutrina, toda a seita, tem na sua base uma espécie de feitiço. O caráter da seita é a sua capacidade de tapar os olhos dos seus seguidores. De tal maneira, não conseguem ver. Por mais que seja explicado de forma clara o Evangelho e a verdade de Deus, não conseguem perceber. Estão completamente, não é? Focados em apenas alguma coisa. E Paulo diz a eles, quem foi que fez isto com vocês? Quem foi que vos tapou os olhos? Quem foi que vos enfeitiçou? Vos fascinou? De tal maneira? Será que vocês não se lembram mais de que quando vos foi anunciado o Evangelho, ele foi feito de forma tão clara, tão pública, tão aberta? Paulo usa, neste versículo 1, a ideia da apresentação do Evangelho, que era a expressão usada quando os romanos apresentavam alguma publicação. Então, os éditos romanos eram publicados de forma aberta. Ia-se para um lugar público, se colocava ali o édito, e ele era lido e depois ele era afixado, era esta a ideia. Jesus não foi anunciado a vocês de forma escondida. Nós não tentamos conversar com vocês escondidos atrás de alguma porta. Foi público. Foi aberto. Ficou claro para todos aqueles que estavam a ouvir qual era esta mensagem e, no entretanto, agora, vocês perderam a noção. E Paulo, então, enfatiza novamente a cruz. A finalidade da salvação que nós encontramos em Cristo. E ele chama, outra vez, duas vezes seguidas em pouco tempo, os gálatas de tolos, porque eles tinham perdido a noção da centralidade da cruz para querer seguir a lei. E ele faz, então, uma série de perguntas. Pensem. Já que vocês estão, assim, um bocadinho tolinhos agora. Então, vamos lá. Venham cá comigo. Raciocinem. Vamos raciocinar. Primeira pergunta. Como foi que vocês receberam o Espírito Santo? Não receberam o Espírito? Não ficou claro que receberam o Espírito. Ou seja, não foi notório que vocês receberam o Espírito. Vamos lembrar, irmãos, que o recebimento do Espírito Santo nos crentes gentios tinha sido o principal argumento no concílio de Jerusalém. Quando se foi discutir se os gentios podiam se converter ou não, o argumento final foi mas eles receberam o Espírito como nós. Começou pela defesa de Pedro e depois pela argumentação de Paulo para mostrar. Mas não há dúvidas. Vimos que eles receberam. Em algumas circunstâncias este recebimento teve a ver com o dom de línguas ou a capacidade de falar línguas humanas que eles nunca tinham aprendido e que ficou evidente para todos que isto tinha acontecido. Como aconteceu na Galáxia não sabemos mas era inequívoca a prova de que eles tinham recebido a presença do Espírito Santo nos seus corações. Como vocês receberam o Espírito? Pela fé. Como recebemos o Espírito, irmãos? Pela fé. Não há nenhum sacrifício não há nenhum ritual não há nenhuma cerimónia que o irmão tenha que fazer para receber o Espírito Santo. Assim como o irmão pede ao Senhor que perdoe os seus pecados assim como o irmão crê que Jesus Cristo morreu e a sua morte foi a salvação para a sua vida da mesma forma você crê porque a palavra diz que o Espírito do Senhor passa a estar no seu coração e esta é a forma pela qual nós recebemos o Espírito. Então Paulo pergunta vocês receberam o Espírito não receberam? Recebemos. E como foi? Ah, pois foi. Foi pela fé. Ah, foi pela fé. Mas digam-me mais uma coisa. Vocês foram aperfeiçoados na fé. Vocês se desenvolveram. Vocês cresceram na fé. Vocês se desenvolveram em termos de maturidade desde a vossa conversão. E como é que isto aconteceu? Foi através da confiança na palavra do Senhor ou foi através de algum esforço ou sacrifício próprio? Como é que é possível vocês terem começado percebendo que a bênção de Deus vinha pela fé e agora vocês acham que cortar um bocado de carne ser circuncidados é suficiente para vocês melhorarem e amadurecerem espiritualmente? Não percebem que isto não tivesse sentido nenhum? Que a única forma de nós continuarmos a crescer é continuarmos a depender do Senhor. E Paulo continua a insistir. Ele diz vocês têm vivido dificuldades por causa da perseguição? Vamos lembrar irmãos que na Galáxia a perseguição tinha sido grande. Não tinha sido uma perseguiçãozinha. Tinha sido de morte. Lembram-se quem morreu na Galáxia? O apóstolo Paulo. Lembram-se irmãos? Ele foi apedrejado na Galáxia. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com ele mas o texto bíblico diz que ele foi dado como morto. Vamos lembrar que o apedrejamento irmãos não era feito com pedrinhas daquelas daqueles seixozinhos que se usam na praia para a gente brincar a ver se a pedrinha vai várias vezes na água. Eles atiraram com pedras nele que era para partir os ossos todos. E tanto atiraram que chegou a um ponto em que acharam bem, já não há salvação, já não há escapatória com este tipo de ferimento está morto. E foram-se embora tranquilos da vida. E foram os crentes que foram lá buscar o apóstolo Paulo. E no entretanto Deus o restaurou a vida. Era este o tipo de perseguição que eles tinham sofrido. E Paulo pergunta e vocês suportaram e venceram as perseguições como? Como é que vocês aguentaram tudo aquilo que vocês padeceram? Ele pergunta a eles como é que foi depois de terem padecido tanto? eles tinham vencido os sofrimentos irmãos pela fé. Como é que ultrapassamos os momentos de dificuldade que nós podemos ter? Não é confiando no Senhor? Não é acreditando que Ele está connosco? Não é olhando para a Sua Palavra quando Ele diz estou contigo não tenhas medo eu vou estar ao teu lado eu sou o Senhor Soberano eu não me esqueci de ti. Não é lendo estas palavras que nós sentimos conforto? Não é através da confiança num Deus Soberano que nós nos sentimos fortalecidos? Ou será que vai ser através de rituais? Ou será que será através de algum sacrifício físico que nós vamos conseguir sentir que vamos ultrapassar a dificuldade? Os crentes da Galáxia tinham vencido as suas dificuldades porque tinham confiado tinham tido fé tinham padecido tanto ou seja eles tinham sofrido na sua fé na expectativa da resposta da Igreja de Jerusalém será que vão reconhecer a nossa salvação ou não? e depois de terem sofrido tanto nesta expectativa e terem recebido a resposta que dizia sim senhor nós consideramos que vocês são crentes como nós salvos como nós cristãos como nós pela vossa fé agora queriam voltar atrás e acrescentar a tudo isto o cumprimento de regras e de cerimónias os crentes da Galáxia tinham visto milagres e maravilhas lembram-se mais uma vez que foi ali na Galáxia que o apóstolo Paulo curou aquele paralítico e certamente se este milagre aconteceu outros também aconteceram e aquele que alvoroçou aquele milagre que alvoroçou uma cidade certamente outros aquelas igrejas tinham visto e isto nos tinha dado coragem para continuar e Paulo perguntava e os milagres que vocês viram aconteceram como? foi depois de uma circuncisão foi depois de vocês cumprirem algum ritual do sábado que aconteceu milagre foi pela fé e a todas estas perguntas que eram óbvias e na verdade eram perguntas retóricas eles tinham que responder sim esta era uma forma grega de ensinar irmãos o apóstolo Paulo está usando a lógica ele está trabalhando como muitos mestres gregos faziam com os seus alunos que era fazerem uma série de perguntas são chamadas premissas elas têm que ser respondidas com uma afirmação positiva e se todas elas são respondidas com uma afirmação positiva a conclusão é óbvia como é que aconteceu isto? foi pela fé ou pelas obras? foi pela fé e isto como foi? foi pela fé e isto como foi? foi pela fé conclusão é pela fé e Paulo então leva os crentes da galáxia a pensarem e depois depois de os ter levado neste caminho de perguntas ele vai então dar mais um argumento e o argumento seguinte é um argumento histórico é um exemplo histórico e ele aí vai ao coração do judaísmo porque vai buscar o pai dos judeus e diz e como é que foi com Abraão? como foi com Abraão? os judeus antes que chegavam à galáxia diziam-se filhos de Abraão mas a bíblia diz e a descrição que nós temos de Abraão é que ele é pai da fé é pai dos que creem um versículo extraordinário os irmãos que têm estado aqui nas quartas-feiras temos estado a estudar os patriarcas e já vimos isto há pouco tempo um versículo extraordinário e impressionante irmãos está lá em Gênesis uma afirmação tão tão impressionante porque completamente fora de todo e qualquer contexto da época em que o livro de Gênesis foi escrito está lá em Gênesis capítulo 15 quando diz assim e creu Abraão no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça era um conceito revolucionário nenhuma das religiões à volta do povo Israel tinha esta ideia Abraão creu não diz aqui que ele fez nada Abraão diz que ele fez nada não diz que ele atuou de alguma maneira diz que ele creu Deus disse e ele creu e isso foi-lhe imputado como justiça agora Abraão era o pai de Israel era o pai dos judeus mas ele fora salvo pela fé e não por obras não foi o que ele fez mas o fato de que ele creu na palavra de Deus e a boa nova o evangelho foi dado a Abraão no que dizia a respeito aos gentios porque foi dito a ele em ti serão benditas todas as famílias da terra logo ele não era pai apenas dos judeus mas daqueles que criam e Paulo continua e ele vai para um terceiro argumento ele diz querem vocês trabalhar com a lei vocês ainda não perceberam que só há uma coisa que a lei traz a lei só traz uma coisa e não é salvação a lei traz maldição porquê? porque a palavra da lei é clara dizendo que aquele que quer seguir a lei tem que cumpri-la na sua integridade é preciso fazer tudo imagine irmão que você agora sai daqui deixe-me tornar isto mais mais concreto não é? vamos pegar ali o nosso irmão Júlio o irmão Júlio vai-me perdoar eu escolhi o irmão Júlio pelo seu cabelinho branco não é? tantos anos de vida tão honesto tão correto viveu até aqui sem nunca infringir a lei sempre direitinho exemplo de cidadão mas vamos imaginar que o irmão Júlio agora sai daqui vai ali ao centro comercial entra numa loja pega qualquer coisa e sai com ela na mão sem pagar o que é que vai acontecer? o segurança vai apanhá-lo certo? e ele vai ser levado ao tribunal roubou aí chega ao tribunal é apresentado o juiz até olha e diz assim um homem com este ar não é? ancestral e cuidadoso respeitador será que este homem realmente oh senhor o senhor roubou roubei roubei então como é que é? não mas é assim oh seu juiz oh seu juiz tenha a santa paciência olhe para a minha idade eu nunca fiz nada de mau até aqui nunca infringi a lei nunca fiz nada de errado vai-me condenar por causa desta coisinha diz o senhor Júlio desculpe lá não descumpriu a lei até aqui mas lá por causa disso não lhe dá autorização de simplesmente roubar o que lhe apetece agora basta uma vez basta uma vez não precisa duas nem três basta uma vez porque a lei existe ela tem que ser cumprida na sua integridade até ao fim basta uma vez e quem consegue cumprir a lei do senhor perfeita? nós temos visto de manhã os dez mandamentos e diante daquilo que temos ouvido irmãos à partida parece tão simples não é? não matarás não adulterarás não furtarás não dirás falso testemunho parece tão fácil e tão simples de cumprir espero que depois de ouvir as mensagens o irmão tenha chegado à conclusão que não é tão simples assim e a pergunta é quem consegue ser perfeito diante da lei? ninguém logo a lei traz o que? maldição e a exigência da lei era absoluta maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei não as cumprindo e esta expressão incluía todas as palavras da lei logo os próprios judeizantes que atormentavam os gálatas também estavam amaldiçoados porque eles não cumpriam toda a lei e então Paulo irmãos introduz a segunda figura maravilhosa sobre a salvação nesta carta está aí os irmãos encontram no versículo 13 ele já tinha utilizado uma figura é uma figura chave de Paulo falamos dela aqui na semana passada é a figura da justificação em que somos levados ao tribunal nós somos os réus condenados somos justificados pelo juiz não por nós mas pelos méritos de outro mas aqui Paulo vai usar uma outra figura é a figura do resgate é a figura da redenção ele diz que ele nos resgatou da maldição da lei a figura aqui irmãos não nos leva ao tribunal ela nos leva à praça pública nos leva a um espaço de público a palavra no seu original está mesmo ligada à ideia de praça não era uma praça qualquer era o local dentro da praça pública onde se vendiam escravos nesta figura que Paulo usa nós não somos os réus do tribunal somos escravos condenados escravos do que do pecado escravos de quem do inimigo porque a palavra diz que todo homem que peca é escravo do pecado como é que íamos nos libertar não tínhamos como mas a figura diz que alguém alguém chega àquele mercado de escravos olha aquele escravo e diz assim eu vou comprar qual é o preço e o dono do escravo diz assim este aqui não este é muito caro você não compra não compre tem que ter preço está aqui no mercado tem um preço mas o preço é muito alto eu pago eu pago qual é o preço o preço é o preço da maldição está disposto a pagar vai levar a maldição em cima de si para poder pagar e o texto que o apóstolo Paulo usa irmãos é tão extraordinário que diz assim Cristo nos resgatou da maldição fazendo-se maldição por nós que compreensão tão extraordinária do evangelho tinha o apóstolo Paulo pela revelação do Espírito Santo para nos ajudar a entender o irmão já alguma vez pensou no significado disto maldito maldito separado abominação da lei a lei dizia em Deuteronómio quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte e for morto e o pendurares no madeiro o seu cadáver não permanecerá no madeiro mas certamente o enterrarás no mesmo dia porquanto o pendurado é maldito de Deus é por isso irmãos que naquele momento na cruz a certa altura o filho disse ao pai porque me abandonaste e este grito dos mais difíceis de entender da teologia tão complicado para nós quando pensamos em termos de trindade vai ao coração do que está aqui ele se fez maldito por nós não havia outra alternativa era o preço do resgate nunca deixaríamos de ser escravos se ele não tivesse pagado este preço tão alto mas foi o que Jesus fez irmãos ele aceitou a maldição quando ele soou sangue no Getsemane Jesus não estava apenas angoniado ele não estava apenas em angústia a pensar na morte física ela certamente o angustiou porque ele também tinha forma humana e sabia que o sofrimento que ia ter era grande mas mais do que isso muito mais do que isto ele estava em sofrimento no seu coração na sua alma porque ele sabia que ia ser afastado do pai ele ia experimentar o inferno em essência irmãos o inferno é a separação do pai é estar longe do pai e ele ia experimentar isto pela única vez mais uma vez eu digo irmãos não dá para nós penetrarmos nisto em termos de teologia profunda não conseguimos chegar lá nossa palavra nos diz que foi assim e ele se fez maldição por nós este foi o preço foi o modo que Jesus teve de nos tirar das garras do pecado e do mal aqui a palavra diz ele se fez maldição por nós para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo meu irmão você hoje pode ter a alegria de dizer sou salvo tenha satisfação de perceber a presença do Espírito na sua vida pode louvar a Deus com gratidão por dizer eu estou a caminho do céu tem aquela perceção interna de poder dizer Abra Pai Paisinho só tem tudo isto porque Jesus fez maldição por si porque a abominação que nós devíamos carregar ele levou no nosso lugar e é diante desta imagem extraordinária que o apóstolo Paulo novamente nos lembra e daqui o grito da reforma só a graça só a fé na eterna batalha religiosa entre as obras e a graça entre a lei e a fé entre o orgulho humano e a bondade extraordinária de Deus nós vamos sempre ficar com a graça e com a fé irmãos porque não temos alternativa de outra maneira estaríamos perdidos nós vamos sempre louvar o nosso Deus e dizer a ele o teu amor é insondável extraordinário não consigo compreendê-lo mas eu te louvo obrigado Senhor nós vamos sempre exaltar a Deus que nos dá um meio único e que coloca todo o homem e mulher ao mesmo nível crê e serás salvo a fé e tudo aquilo que ela nos traz quando colocada no lugar certo que é no Senhor Jesus Cristo que o consolo que o conforto e sobretudo que a segurança que a palavra do Senhor nos dá esteja conosco e nos acompanhe a cada momento pela fé somos salvos pela fé caminhamos pela fé um dia estaremos na presença do Senhor Amém? Amém 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 Amém